Oi meu amor, tudo bem? Hoje tô me sentindo inspirado, poético e por isso resolvi te fazer esta declaração de amor, pra te dizer que você tem o meu coração, o meu amor e a minha atenção para tudo sempre. A você me entreguei de corpo e alma, porque nunca havia sentido um sentimento tão forte e sincero. Viver ao seu lado, ter você comigo em meus braços. Ah, eu sei que eu não mereço tudo isso. Por isso, fico tão feliz por ter você comigo e te chamar de minha. Fico tão feliz porque me apeguei tanto a você, me apaixonei por você. Você é tudo na minha vida, te amo mais do que tudo. Me encanto com seu sorriso, você me enfeitiça com seu olhar, com seu jeito de ver o mundo. Me alegro só de poder tocar em seu rosto, beijar você. Em você eu encontrei o amor de verdade e nunca mais na vida quero ficar longe dos teus carinhos. Te amo meu bem, te amo, te amo, te amo. Um beijo bem gostoso do seu mineirinho apaixonado. A você meu bem, que é a fonte da minha alegria e do meu amor.